Bom, a nova moda entre as famosas, quando se trata de cabelo, é agora o long bob. É um nome estranho, né? Eu achei que fosse aquele bob de enrolar o cabelo, sabe, Rô? Não é não, é um corte. E pra deixar os cabelos mais macios e brilhantes, está de volta uma antiga receita da vovó. Como sempre, as melhores. Um chanel um pouco mais comprido, nos ombros, repicado. Esse é o corte que está fazendo a cabeça das celebridades, o long bob. No Brasil, Manu Gavassi abandonou os longos fios. A atriz Giovanna Eubank também. Assumiu o long bob, liso ou ondulado. A cantora americana Selena Gomez é outra estrela que aderiu ao corte. Cristina Aguilera também deu adeus às madeixas cumpridas e adotou o estilo considerado mais moderno. Se é novidade entre os famosos, ela não poderia ficar de fora. A socialite americana Kim Kardashian apostou no long bob platinado. O corte faz tanto sucesso que todos os dias, pelo menos uma cliente que chega neste salão em São Paulo, pede para fazer o long bob. E a gente vai acompanhar mais uma transformação. Antes do corte, o cabelo da Angélica vai passar por um processo quase que caseiro. O Nando vai usar aquele produto ali, Nando, pega para nós, por favor. Isso daqui é vinagre de maçã, que vai deixar os fios do cabelo da Angélica mais brilhantes. É a receita da vovó que está de volta, inclusive nos salões de beleza. Ô Nando, conta para nós, como que o vinagre age no cabelo? Pois é, no couro cabeludo, o vinagre de maçã age na parte adstringente, limpando o couro cabeludo, aquela oleosidade desejada que ninguém gosta. Equilibra o pH do couro cabeludo. E nos fios, ajuda na reconstrução capilar, na sedosidade do fio e também no brilho, que fica um brilho irradiante para os fios do cabelo. Nas ruas, o truque ainda é pouco conhecido. Você já usou vinagre no seu cabelo? Vinagre, não. Nunca. O que você acha dessa ideia de usar vinagre no cabelo? Não sei se eu sou muito a favor, não. Será que não fica fedido? Quando eu faço mecha, eu uso vinagre. A dica para cabelos médios e longos é misturar meio litro de água com 100 ml de vinagre de maçã, sem álcool. Para curtos, basta reduzir as quantidades à metade. O ideal é fazer esse tratamento a cada 15 dias. Os fios precisam estar bem limpos. Depois de 10 minutos de repouso, um enxágue e cintos. E por fim, um condicionador ou máscara para neutralizar o cheiro. Angélica, dá licença que eu vou sentir esse cheiro do seu cabelo, tá? Não está com cheiro de vinagre, não. Não está. Só da máscara que você colocou depois, né? Ele pega sempre o cheirinho depois e ele fica neutro. Se você não aplicar máscara, ele fica neutro. Se aplicar máscara ou um condicionador, ele vai pegar o perfume da máscara e do condicionador. Corta daqui, corta dali. Angélica tirou um palmo no comprimento. Veja só o resultado. Ela parece uma nova pessoa. Quase uma celebridade. Esse corte vale para qualquer tipo de rosto? Sim, qualquer tipo de rosto. Tudo depende muito também, né, da avaliação do profissional. Ver se o rosto é mais arredondado, se é mais triangular. Aí varia o comprimento desse corte. E aí E aí E aí E aí E aí E aí